Olá, aqui é o Everson, tudo bem? Olha só, pessoal, hoje eu fiz um vídeo super legal pra vocês Os principais tipos de sabão que utiliza aqui na minha lava-louça Electrolux modelo LL10X Lembrando, gente, que eu estou falando aqui pra vocês as minhas experiências O que eu gosto, tá? Porque, né, sempre tem alguém criticando, né, a forma, o tipo de sabão que você usa, tá? Cada um tem sua experiência, cada um tem seu momento Se você gosta mais de um sabão, de outro do que eu, não tem problema, gente Cada um sabe a sua realidade e o tipo de sabão que é melhor pra você E que cabe também no seu bolso, tá bom? Bom, eu vou aqui mostrar pra vocês hoje Dois tipos de sabão em pó e três tipos de sabão em tablet Que eu uso constantemente aqui no meu dia a dia E olha, eu vou fazer algumas recomendações de marcas que eu gosto E de outras também que eu não gosto tanto, tá? Mas olha, fica ligado no vídeo Gente, tem muita dica aí pra você deixar a sua louça E você deixar a sua louça super, super limpe, cheirosinha aí No final do ciclo da sua lava-louça, tá bom? Acompanha o vídeo Bom, pessoal, esses daqui são os tipos de sabão que eu utilizo na minha Lava-louça Electrolux modelo LL10X Como vocês podem observar Aqui nós temos dois tipos de sabão em pó Que eu utilizo Um é o Limpol Que vem nessa embalagem de um quilo E esse daqui da Qualitá em pó Que é a embalagem de 500 gramas, tá? Também tem frascos de um quilo desse da Qualitá Um potinho redondo O sabão em tablete Eu tenho aqui o Finish Tá? Que vem 13 cápsulas Já são revestidas, né? Que é bem interessante Eu tenho aqui esse do supermercado Carrefour Também são cápsulas Esse já tem 25 unidades De 7 gramas E tem esse daqui O sabão Sammy Com 12 tablets, tá? Que é bem interessante Esse aqui tem 250 gramas, tá? Bom, pessoal Esses são os sabão Os tipos de sabão Que eu utilizo na minha lava-louças, tá? Por que que eu gosto de usar diferentes marcas? Porque assim eu vou testando E conhecendo Aquela que é melhor Que faz mais sentido Para o meu dia a dia, tá? Gente, não adianta Sabão você tem que testar, tá? Sobrou um dinheirinho? Testa um sabão no mês Testa um sabão no outro Não tem problema Precisa acumular uma quantidade Infinita de sabão me Não, também não é necessário A não ser que esteja muito barato, né? Esse período, por exemplo, agora Final de novembro Que é período de Das Best Fridays, né? É interessante a gente comprar aí Para seis meses, né? Dependendo da promoção, tá? Bom Olha, os meias impressões Sobre o sabão em pó Esse da Qualità Ele em pó Ele é mais fraco Do que outras marcas Que eu já utilizei, tá? O importante aqui, gente É sempre a gente Utilizar a quantidade correta Para o ciclo correto, tá? Olha Se a gente observar O sabão em pó Ele nunca Dá um bom efeito Em ciclos pesados Dentro da lava-louça, né? Então se você quer levar panelas Algo muito sujo Muito encrustado O sabão em pó Não é o recomendável Porque ele não A louça não vai sair Limpa Conforme a gente está habituado Na nossa LL, tá? Então eu recomendo sempre Ciclo pesado, gente Vai no tablet, tá? Não tem erro Eles são mais eficientes Eles são mais concentrados, tá? Então ele faz um efeito Uma finalização muito melhor Na sua louça Do que em pó O em pó Eu utilizo muito mais Para a pré-lavagem, né? Dos ciclos pesados, tá? Não é aquela pré-lavagem Que tem a opção Ou a função não Que você só joga água Na lava-louça E dá uma... Que não utiliza nenhum tipo de sabão, tá? A pré-lavagem dos ciclos pesados, tá? Na minha Electrolux, por exemplo Os ciclos que possuem pré-lavagem São o delicado O dia-a-dia E aquele ciclo panelas, tá? Então são os mais Que utilizam o em pó Esse do em pó, gente Eu gosto muito E ele dá super bem Para ciclo pesado, tá? Esse sabão Ele é bem concentrado Eu gostei muito dele Então esse daqui É um sabão em pó Que eu recomendo Para ciclo pesado Porque realmente A limpeza dele É muito eficiente, tá? É um sabão Um pouco mais caro Do que o da Qualità Tá? Mas olha Esse aqui vale a pena Você tem que colocar Um pouquinho a mais Do que o observado Na sua lava-louça Agora o sabão de tablet Ou tablet, né? Tablet é melhor, né, gente? Uma dica Que eu dou para vocês Sempre observem A quantidade de gramas De cada pastilha, tá? Isso é um erro Que aconteceu comigo Por exemplo Eu tenho esse aqui Do Carrefour Que é 3 em 1 Você não precisa Usar secante Na sua lava-louça Mas olha só Contém 25 unidades De 7 gramas cada Gente, 7 gramas É pouquíssimo sabão Tá? Então Isso é muito importante Você ficar atento Ó Se você comparar aqui Com esse da Samy São São 12 tabletes Com 250 gramas Peso total Tá? Então, gente Aqui São 25 gramas Praticamente Assim 20 gramas Por tablet É quase 3 vezes mais Que esse Tá? Então Isso daqui Às vezes O barato Sai caro Né? Por quê? Eu não consigo Lavar O meu ciclo De panelas Só com esse Com essa pastilha Porque a pastilha É muito pequena Ó Muito pequena Eu preciso usar Duas pastilhas Dessa Pra lavar Minha louça E ainda Completar Com O sabão Em pó Né? Específico Pra lavar Lousa Pra deixar Minha louça Limpa Tá? E eu Particularmente Não gostei Muito Dessa Acho Que deixa Muito Resíduo Na louça Tá? E eu Não gostei Muito Desse Sabão Tô Terminando A caixa Comprei Pra testar Esse Da Samy É muito Bom Eu gostei Me surpreendeu Bastante Tá? Olha Olha o tamanho Do tablet Da Samy Pode observar Que há Uma Diferença Né? Porque São 20 gramas Aqui Então Eu gostei Muito E também Dispensa Até o uso De secante Tá? Nem precisa Agora O meu queridinho É esse aqui Da Finish Tá? Ele é um sabão Mais caro Mas vale a pena Né? Você comprar Pra testar Aí na sua casa Ele vem É uma cápsula Revestida Tá vendo? Ele tem Esse vermelho Que é o Powerball Né? Que é um sistema Ativo Né? Muito mais Concentrado De sabão Que remove Sujeiras Muito Incrustadas Tá? Ó Vou colocar Aqui Pra vocês Verem A diferença De Tabletes Tá? Olha só Aqui é Finish Sabão Sammy E esse aqui É do Carrefour O Expert Olha a diferença Da quantidade Né? Você percebe Pelo tamanho Tá? Então É muito Diferente Então A lavagem Do Finish É excepcional Tá? Claro Gente Todo ciclo Pesado Precisa Adicionar Sabão Em pó Para a sua Pré-lavagem Tá? Gente Adicione Sabão Na sua Pré-lavagem Que é Naquele Campo De fora Da lava-louça Para você Lavar bem Esse ciclo Pesado Para elas Saírem Bem Limpinhas Do seu Dia-a-dia Tá? Então Assim O sabão Pela Ordem Que eu Usa Aqui Finish Em primeiro Lugar Depois Vem Sammy E por Último Esse Daqui Da Carrefour Tá? Fica menos uso Finch Sammy São muito Eficientes Na lavagem Em pó Indico Do Limpol Que é maravilhoso E tem os detergentes líquido Também De algumas marcas Que ainda não testei Vou testar E depois eu digo Para vocês Tá? Bom pessoal Se você gostou Deixa seu like Em baixo E comenta Qual tipo De sabão Que você usa Também E aí Pessoal Qual é O seu Sabão Preferido Me conta Aqui nos comentários Tá? Qual o tipo De sabão Que você usa E o que você Mais gosta Mas antes disso Não esqueça De dar aquele like Poderoso Aqui embaixo Compartilhe esse vídeo Se inscreva No canal Que é muito importante E ajuda Muito no nosso Crescimento Então a gente Se vê Até a próxima Tchau Tchau